Deathloop vai usar funcionalidades do DualSense e grupo de scalpers alega ter 3.500 videogames PlayStation 5 para revender. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E se gostou e foi útil para você, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, até agora, o jogo que melhor usa funcionalidades do DualSense é Astros Playroom, que vem incluindo em todos os videogames PlayStation 5. No entanto, poderá perder para Deathloop da Arkane Studios. Uma nova publicação no PS Blog explica como o jogo dos criadores de Dishonored vai usar as funcionalidades únicas do controle do PlayStation 5. Já sabemos que os gatilhos vão ficar bloqueados se a arma encravar, mas há muito mais. Galera, uma das armas de Deathloop dispara pregos e, segundo o que é dito, abre aspas, vai sentir cada prego entrando no carregador todas as vezes que recarregar a arma, fecha aspas. Além disso, você vai sentir a, abre aspas, resistência do gatilho adaptivo quando aliar o seu tiro e o coice imediato quando lançar um tiro, fecha aspas. Todas as armas do jogo, abre aspas, vão ter uma sensação única em suas mãos, desde a forma que dispara ou agita, a forma como é recarregado ou atinge o palvo, fecha aspas. Pessoal, todas essas diferenças vão ser sentidas através do controle do DualSense. As sensações também vão chegar até você pelo feedback háptico, abre aspas. Todo tipo de movimento que o seu personagem faz resulta em uma sensação diferente, seja correr, deslizar, trepar, espiar ou teletransportar através do Blackheath, fecha aspas. Os diferentes tipos de textura também resultam em diferentes sensações. Galera, por último, através do alto-falante do DualSense, você vai sentir as balas passando por você e as palavras de Juliana no seu rádio pessoal enquanto se desloca para a ilha de Blackheath. É dito que, abre aspas, cada som complementa perfeitamente os eventos na tela e as sensações do controle, fecha aspas. Deathloop será lançado para Playstation 5 e PC em 21 de maio de 2021. Pessoal, entre outras notícias, o Playstation 5 está esgotado em praticamente todo o mundo, mas basta passar pelos sites de revenda para encontrar muitas unidades, vendidos a preços verdadeiramente ridículos. Galera, lançar um videogame em meio à pandemia representou inesperadas dificuldades, disse de Ryan, o chefe da Playstation, o que resultou em uma procura muito superior à oferta. Sabendo da elevada procura por videogames como o Playstation 5, um grupo decidiu antecipar-se e adquirir o máximo de videogames possível apenas para revender. Em um novo ativo, o Business Insider falou com o gestor de um grupo que se organizou no Discord para comprar o máximo de videogames Playstation 5 para depois colocar à venda por preços exorbitantes. Segundo o gestor desse grupo, foram adquiridos 2.472 videogames Playstation 5 no lançamento, além das quase mil unidades encomendadas em setembro. Isso significa que o grupo tem em suas mãos 3.500 videogames Playstation 5 para revender ao dobro ou o triplo do preço, tentando aproveitar-se dos que querem uma unidade a tempo do Natal e simplesmente não conseguem. O GripShip Notify é um grupo privado no qual trabalham 12 pessoas e é cobrado uma taxa de assinatura mínima de 34 euros ou a máxima de 450 euros, permitindo acesso a diversos serviços pensado para facilitar a compra de itens altamente procurados para depois os revender com grande margem de lucro. Pessoal, este não é o único grupo, pois o gestor conta que existem outros grupos similares em constante competição para descobrir quem consegue pegar mais destes itens cobiçados e depois começarem os seus negócios. O isolamento social direcionou as atenções para outros produtos populares, neste caso os videogames. Atento às datas anunciadas e com recursos a boots, juntamente com o software que permite contornar tempos de espera e saltar filas, conseguiram com grande rapidez assegurar de imediato uma incrível quantidade de videogames, mas isso tem deixado o site de algumas lojas com sérios problemas. Pessoal, perante a incerteza sobre quando a situação de estoque será resolvida e regularizada, os impacientes que quiserem o Playstation 5 até o Natal poderão ser confrontados com revendedores que pedem mais de mil euros por um videogame. E comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Viva News